Aie, ai! Ah, Mãe! Mãe! Hum? Hum? Mãe, tá doendo muito. Não te preocupe, querida. Vamos passar o lipomate. Tá, né? Eu não tô conseguindo fazer esse dever. Oh, Mãe! Nunca me pede nada pra mim Ai, filha, eu tô fazendo almoço Mãe, não tô conseguindo fazer o meu dever Mas o seu pai tava ali, por que você não falou pro seu pai te ajudar? Ah, ele tava ali? Tá, mas agora você tá aqui Ai, o que foi? Quando escreve 5x5? Ai, cadê o papel? Ai, meu Deus Ô, mãe, é Ô, mãe, é Ô, mãe, é Ô, mãe, é Ô, pai O que foi, filha? Cadê a mãe? Ô, mãe! Tchau.